Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Estrada, chateada Com o frio que eu achei que fosse estar hoje pela manhã E não veio esse frio O sentimento Não estava o frio de 5 Não, ontem 5 da manhã não estava frio Como estava hoje Mas ao longo do dia de ontem foi mais gelado Do que o início da manhã de hoje Não que isso seja uma queixa Olha, estou reclamando Não, não estou comentando a minha decepção Eu esperava uma manhã mais gelada Mais gelada, mas tudo bem Então amanhã a gente vai ter uma manhã mais gelada Vamos ver, diz que será 1 grau 0 grau na madrugada 3 graus que eu já ouvi também Vamos aguardar aí A gente fica monitorando aqui o clima dentro A possibilidade porque no sul Em alguns lugares está nevando Então essa massa de ar polar aí Que está vindo, está na Argentina Então ela está se deslocando Então com certeza lá vai melhorar Lá no sul vai melhorar um pouquinho Ou seja, vai esquentar E aqui vai esfriar Então está previsão de geada O platô que nós estamos aqui É incrível isso, né? A previsão do tempo Do sistema de monitoramento aqui do iPhone Diz que amanhã Às 6 da manhã 3 graus Então meu amigo Totó Às 5 da manhã Que é o horário que você vem aqui pra rádio Estará em 4 graus Você acorda que hora? Às 4? Eu acordo às 4 Estará em 4 graus Sim Depois às 6 da manhã cai um pouquinho Então é isso que a gente estava vendo Piora Hoje, por exemplo Quando eu vim pra cá Estava em 4 Aliás, 3 Daí foi pra 4 Daí 5 E caiu de novo Pra 4 Agora está em 5 Então é engraçado, né? Fica essas oscilações Isso Está marcando aqui Que a mínima pra sexta-feira Será de 2 graus Ontem marcava 1 Isso Já tem aí uma gotinha de otimismo Quem sabe de hoje pra amanhã vai pra 3 Olha, gente Eu só sei que eu saindo daqui do programa Vou passar ali no RH Ou ali na direção E perguntar se a gente pode trazer coberta amanhã, né? Se pegar mal Porque eu já estou aqui com 3 blusas, né? Um cachecol Estou com duas calças Eu já estou congelando Imagine amanhã E a Tati falando do frio de ontem Comparando com o frio de hoje É que hoje a gente tem um sol bem bonito lá fora, né? É verdade Ontem estava no platão E ontem não tinha nada de sol Então ela estava bem mais gelada mesmo Bom, eu tirei da armário uma blusa Que fazia 2 anos que eu não usava Que é o tempo justamente que eu estou aqui em Três Lagos Ela é pra esse tipo de frio É flanela, Totó? Não, essa é uma camisa de flanela Estou falando da blusa Ah Blusa, blusa, blusa Eu também achei que ele estava se repetindo a essa Eu também Ô, Totó, mas você está aqui em Três Lagos há 2 anos Eu me recordo que o frio mais próximo desse ano Mas esse ano ainda está liderando Foi em 2016 Você lembra, amiga? 2016 foi um julho É Bem nublado Não sei se você vai se recordar, né? Essa sua memória de formiga É que faz muito tempo também, né? É, então Seis anos Desde então É que assim, essas coisas de frio Eu acho que só marca se a gente... Se aconteceu... Pra mim, né? Se acontecesse alguma coisa Ah, pra mim aconteceu Fez frio? Fez frio? Porque pra mim... Né, é uma estação do ano que a gente... Pelo menos eu espero todo ano e nunca chega Mas esse ano... 2016 teve Nossa, esse ano foi top Usei camisa... É, usei jaqueta de cor e tudo Depois de 2017, 2018, 2019... Tô tudo guardado Tô tudo guardado As camisas de cor Tá tudo esfarelando Bateu um TBT em 2021 Falou, ah, eu vou recordar então O frio de 2016 Exatamente Fica tranquilo que vem aí Esse ano ainda tá pior Tá Bom, chega de falar da gente de frio Vamos falar dos outros Que é mais interessante Vamos falar dos outros Mas eu vou falar de uma coisa parecida É Que é o assunto mais falado Pelo menos aqui no Brasil, viu? Certo Que é a neve de gramado, gente Opa Eu trouxe até aqui uma fotinha Pra apresentar pra vocês Tá sendo mais falado que Britney Spears Tá sendo mais falado que Anitta Tá sendo mais falado que tudo É a Frozen que tá lá no sul É exatamente isso, gente Tem vários Pra quem aí tem rede social Instagram, Facebook Tem vários vídeos na internet Nas redes sociais Das pessoas super felizes Com a neve em gramado Crianças brincando Fazendo bonequinhos de neve Igual tá aí na nossa foto Pra quem tá nos acompanhando Pela live ou pela TV Pra isso, na verdade A gente tem que ressaltar Pra alegria de uns É verdade E tristeza de outros Porque nem todo mundo gosta desse frio É verdade Ainda ontem Só complementando isso que você falou, Mari Ali na região da rodoviária Equipes da PM Da assistência social Fazendo trabalho com moradores de rua Pessoas que estavam lá desabrigadas Verdade, verdade Porque ontem à noite Tava um frio de lascar E é um trabalho da assistência social Muito louvável, né? Sim Tentando levar Agasalhos, cobertores Ou até mesmo resgatar E levar pro centro pop Pra passar pelo menos à noite Porque as pessoas não são obrigadas A irem, né? Sim Vão se quiser E é um trabalho que a assistência social No frio que tava ontem à noite Fazendo ali na região da rodoviária Aqui no bairro Vila Nova Foi legal você lembrar Porque eu passei mesmo Passando, rolando o feed, né? Tem, eu não sei, não vi qual página Não sei se era da prefeitura Enfim Mas se a gente vê Se alguém na rua Ou se soubesse De alguém que precisava de agasalho Era pra entrar em contato Com um número Ou chamar no inbox Eu até vi aqui Ah, eu vi também Deixa eu achar É, seria muito bacana Isso Até mesmo pessoas que têm roupas Cobertores em casa Que não usam, gente Faz total diferença Na vida dessas pessoas, viu? E se vocês quiserem ajudar Não é tão difícil, né? Quiserem, puderem, tiverem É só ir até a prefeitura Eu tenho aqui o contato Isso, era esse daí mesmo Ao ver alguém sofrendo com frio intenso nas ruas Ligue para o Centro Pop Amigos moradores em situação de rua É o 992-12-57-28 Eu vou repetir É o 992-12-57-28 Faz essa comunicação aí Com o Centro Pop Passa a orientação de onde tem Esses moradores em situação de rua E se for possível Você tá passando por ali Você viu que aquela pessoa Tá em situação de rua Volta lá Vai pra sua casa Pega um agasalho Que tá ali esquecido No seu guarda-roupa Volta até esse local E entrega pra esse morador Poxa vida Vamos também nos unirmos, né? Nesse momento Maravilha Porque é o que você falou, amiga Felicidade pra uns Felicidade pros turistas, né? Principalmente Exatamente Mas nem todo mundo Tá se divertindo Eu recebi essa imagem aqui É de Caxias do Sul Dá uma olhadinha Gente, não parece que é aqui Não parece que é aqui É inacreditável É inacreditável Parece que a gente tá na Europa É isso, Alvoroço É Nova York E na virada do ano Olha isso Isso é o sul do nosso país Gente, é inacreditável Isso não é chuva congelada não, tá? Que chuva congelada acontece também Sim Nessa época do ano Com esse frio Mas aí estamos Friozinho 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 bom Inacreditável, né? Inacreditável Friozinho, Totó Caraca Isso é um friozinho misericórdia Eu não quero pagar pra ver o friozão Eu tomar essas rajadas de neve na cara Meu nariz só no outro disco E a gente tá com essa sensação De como a Kelly A Tati falou De achar que não tá frio Porque ele tá constante Não é aquela coisa Só frio E depois aquela amplitude térmica Que a gente tava sentindo É a amplitude térmica também judia da gente Exato Então Haja saúde O couro vai acostumando Quando é um tempo maior, né? É verdade Igual nós aqui acostumamos com calorão Exato É verdade Vamos lá pro próximo? Vamos Vamos falar de próximo Vamos falar de pai coruja Que é o Dilcinho Nasceu a primeira filha dele Com Beatriz Ferraz Ela chama Bela E ele já aí, né? Publicou nas suas redes sociais Uma fotinha maravilhosa Dele bem pertinho Do rostinho dela Gente, pensa que momento Eu acho que é um dos melhores momentos da vida, né? Pra, pra... Tanto pra família Quanto pros pais mesmo, né? Principalmente Principalmente Que aguarda Que espera Aquele tão esperado momento Eu sei que tem a tecnologia De ver aquela Aquela ultrassom 3D 5D Eu não sei quantos Ds possíveis Mas nada melhor do que Tá ali olhando o rostinho, né? Sentindo o cheiro O cheiro de criança É uma delícia A vozinha vinha Ai, meu Deus Eu tô com a gente Eu tenho vontade de falar naturalmente assim Toto abrigou Toto abrigou Não, vamos pro próximo Gente, é o mesmo Antes do próximo Não solta, Toto Maria Valdez Bom dia Sou fã do seu programa Foi o comentário da Maria Valdez Na nossa live no Facebook Ô Maria Ô Maria Eu é que sou fã de você, minha linda Eu é que sou fã de você Por estar aqui com a gente É verdade Obrigada Beijo Próximo então Agora sim Próximo Agora eu quero comemorar aqui Gente Eu adoro falar sobre isso 62 anos de casado Não é de vida Não, não é de vida Não é de carteira assinada Esses dois é legal, hein? É 62 anos de casado De duas pessoas muito especiais Aí nas nossas telinhas Que é a Rosa Maria Murtinho E o Mauro Mendonça Ela publicou essa foto Dos dois sorridentes Gente, 62 anos Juntos Dá pra viver muita coisa Nossa senhora Nossa, lá naquele livro Altos e baixos No livro chamado Vida Tem umas páginas lá Que dá vontade de reler Umas 15 vezes Porque, olha É história É muito bacana É muita história pra contar Você imagina, amiga 62 anos com o senhor Jailton Senhor e seu marido Então, amiga Eu já tenho quase nove, né? Já tenho esse ano completo nove Mas é claro que eu imagino 60, 50 A gente tem Como todos os casais Tem momentos difíceis, né? Mas temos muitos momentos bons pra contar Outro dia, amiga Só complementando Eu vi assim, ô Totó Numa rede social Relacionamento é trabalho É labor E a pessoa falava bem brava mesmo Você não quer ter trabalho? Fica solteiro Mas você quer ter um relacionamento? Você quer ter um namorado? Um noivo? Um marido? Ou uma esposa? Você vai ter trabalho É todo dia você falando Ele deixou a toalha na cama Amor, não pode deixar a toalha na cama Mas quantas vezes eu vou ter que repetir isso pra ele? Ele já parou de deixar a toalha na cama? Não, então vai repetir de novo Vai continuar Relacionamento é trabalho É labor Você tem que se entregar Todo dia ali Igual lá no escritório Que você vai, você trabalha Você se dedica Aqui em casa é trabalho Também Errado não tá, né? Quem publicou isso Eu concordo plenamente Tá certinho Beleza Vamos pros TBTs agora? Vamos Comece, Totó Vou começar aqui Esse aqui É de 40 anos atrás 40 anos atrás Eu tô ali Nossa Eu fiquei pensando Mas 40 anos atrás já tinha câmera? Deixa eu tentar te achar aí Tô nessa foto aí Vamos ver se você consegue Peraí A foto inclusive tá bem maldiga também, né? É o que tá sentado aqui mais cabeludinho Do lado do jovem Esse aqui O cara de fone de ouvido nessa foto aí Gente E reconhecido Não, eu falo Eu falo, gente Pra quem tá acompanhando a gente A cada 10 anos ele troca de identidade É, exatamente É uma outra pessoa O Totó 10 não, viu? Porque há dois anos atrás que ele chegou aqui Verdade Ele é um outro Totó É verdade A camiseta que eu tô vestindo Quem pintou foi eu, tá? Você pintou a camisa? Aham Eu tinha essa coisa Locutor, pai, dono de casa E pintor de camisa E maluco, é Enfim Lançando tendência Do it yourself Isso mesmo Agora você, Tati Tati, não É Tati, vai ser Tati Vai lá, Tati, vai Ah, olha Quem tá vendo, tá rindo, com certeza É o King Kong te pegando, né? O King Kong me puxando Mas o Bruno, meu noivo, me salvando Tentando salvar Gente, eu cheguei a constatação Todo TBT, eu esbarro nisso Eu não tenho foto sozinha Ou eu tenho que trazer com o Bruno Ou com o meu sobrinho Teteu Esse aqui não é o King Kong, né? Esse é a monga, a mulher gorila É isso É a monga, é isso Você me confundiu, é verdade E só contextualizando Lá no Beto Carreiro A nossa Disney do Brasil O Beto Carreiro Road Tch-tchum Tem que fazer, amiga Tch-tchum Muito legal Lá em Santa Catarina Tch-tchum O Beto Carreiro Lá em Santa Catarina Ah, é bom demais esse passeio Resgatou uma coisa muito legal O monga, o Mulher Gorila Tinha naqueles parques de diversões Bem mambemes, né? Ele sempre tinha a monga Mulher Gorila Que é a mulher que vira um gorila Gente, olha E ela tava me sequestrando ali Eles viram, né? É isso que eu ia falar Todo dia a gente tem que aprender alguma coisa Tô aprendendo agora Porque pra mim é do monga Você nunca viu a monga? Poxa Mas eu cheguei lá Eu também achei que era o King Kong Aí acho que tem uma placa indicando monga É o King e a monga É monga Munga, muito prazer Acho que é um turista que falou pra gente Ai, não sei Alguém explicou E aí essa pessoa também já aproveitou e tirou a foto Ai, que legal É uma mulher que se transforma de gorila na sua frente É um truque feito com espelhos Mas é muito bem feito Muito legal mesmo Oh, que bacana É muito joia Pois é, ela queria me sequestrar Mas o Bruno não deixou não Saiu no pau lá com ela E a gente voltou E agora a sua, Mari Ai, a minha é muito especial, Totó Eu já trouxe aqui vários registros, né Da faculdade, da minha formatura Da minha colação de grau Com meus pais, minha família E hoje eu trouxe com a minha amiga Stephanie A gente sabe que durante escola, faculdade, cursos A gente sempre arruma um melhor amigo, né A gente sempre tem aquela pessoa que a gente divide momentos Que tá junto com a gente nos rolê Ah, eu e a Stephanie falando nisso A gente era, amiga, você vai na faculdade hoje? Inclusive nesse frio Assina pra mim É, inclusive nesse frio a gente era assim Amiga, você vai na faculdade hoje? Ah, acho que não Ah, eu também não ia Quando tinha alguma coisa Era assim, amiga, você vai na faculdade hoje? Ah, eu vou Então assina pra mim Que eu não vou não Então a gente sempre foi parceira E esse TBT é mais que especial, Totó e Tati Porque hoje é aniversário dela Hoje ela completa mais uma primavera E eu trouxe essa foto pra parabenizá-la E também dizer que ela é muito especial pra mim Show É, a Stephanie é uma amiga que a faculdade me deu, né Que a administração me deu Mas que tá presente em todos os momentos da minha vida A gente demora um pouquinho pra falar Mas é aquele tipo de amiga que quando encontra A gente coloca todas as pautas no... Em dia Em dia, exatamente Então a gente é assim Lembra de fulano, então? Nossa Amiga, você viu Cicrana? Então, menina Mas eu quero deixar aqui o meu beijo Feliz aniversário Tudo de bom pra você Que Deus te abençoe muito Eu te amo E muito obrigada por todos os nossos momentos Ai, gente Dá vontade de pôr no potinho Só pra gente encerrar antes de dar tchau Vera Varjão Provavelmente não é uma moradora de Três Lagoas Mas tá ligada na nossa live Porque ela diz o seguinte Bom dia Muito frio em Três Lagoas? Bom dia, Vera Tá frio? Muito frio também não seria bem assim, né A resposta Qual a palavra o paranaense? O que? Não, lá no sul Isso é uma temperatura constante Normal, né? É tranquilo Mas tá muito frio em Três Lagoas? Sim ou não? Essa é a resposta Ah, sim Está hoje pra Três Lagoas Isso eu vou te dizer É a morte 50 graus praticamente aqui faz Quando tá 13 Como que não fica frio? A coisa hoje tá pegando Tá pegando Apesar de que aqui dentro Com a temperatura controlada Pelo ar condicional Tá uma delícia Tá tranquilo Mas lá fora a gente vai em busca Do raio de sol É Vera, comenta aqui na live Antes que a gente encerra a live Da onde você tá falando Imitar lagarto hoje É Vai pro sol E dá uma viradinha Vamos lagartear Vai virando Vai Fica quietinho lá Que é o mais negócio Mais gostoso Se tiver tempo Faça isso E torcer pra não vir um vento, né? Porque o vento É, então Hoje não tá ventando Tá tranquilo Que corta, né? Exato Que daí cai mais ainda A sensação térmica E fica mais frio ainda Ó, por falar Você falou o vento Que é o que faz Cair a temperatura Ontem Aquela garoa Nossa Foi aquilo que ferrou Com o nosso dia É verdade Foi aquilo que fez Fijar Entre as vagões Realmente, amiga Eu olhava ali pra fora Não tava chovendo De repente O chão tava molhado Gente, aquilo Aliás, isso é bom Que aumentou um pouquinho A umidade relativa do ar Mas tá baixa agora Tá 57% Aproveita o friozinho Se hidrata com chá Toma bastante chazinho Pois é Eu até separei alguns sachês Pra trazer Mas esqueci de pegar Nossa, me lembrado Ah, uma doação Eu aceito Vambora? Vambora Tchauzão, meninas Amanhã tem mais, hein? Até amanhã A casa é sua Apoio Oral Unique Por você sempre o melhor A casa é sua A casa é sua Do ITVC